Bom dia, Wilton! Seja bem-vindo! Acerta aí, Wilton! Essa live aqui tá desligado, mandar a música, porque isso aqui vai virar um vídeo pro YouTube, tá? Então tá desativado o negócio de música aí. Aliás, tá desativado tudo, né? Bom dia, TV de tubo! Seja bem-vindo! No certo aí, TV de tubo! TV de tubo! Sarve! Legal! Aqui tá tudo certo também, tudo na paz! Bom dia, Marcelo! Seja bem-vindo! Eu não sei não, Marcelo! Não faço a mínima ideia do que foi que aconteceu! Eu só sei que o pessoal que seguiu tá seguindo ainda! E tá tudo aí ainda! Aumentou pra 300 seguidor! Mas eu tô desconfiando que a maioria era bot! Eu acho que a maioria era bot! Legal! Legal, TV de tubo! Legal! 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 Anúncio de bis? Caramba! Legal, Marcelo. Eu tava vendo a live, a live gravada, né? Eu tenho que dar uma equalizada melhor no volume de som do jogo junto com a música, né? Tá desativado, Marcelo. Essa live tá sendo gravada pra ir pro YouTube, então tá desativado. Então eu tenho que dar uma equalizada no som pra ficar melhor. Aí eu vou ter que mudar os esquemas aqui, meu. Vai ser a coisa chata pra achar a equalização certa, pra funcionar o som do jogo com o som da música. Legal, Marcelo. É a coisa chata pra Dedéu mexer na equalização do som. Tô louco, TV de tubo. Faz que nem eu, TV de tubo. Faz uma live? Faz uma live, algum tipo de live aqui no Twitch. E depois você pega essa live e joga lá pro YouTube, pô. Faz uma edição basiquinha aí e já era. Essa live aqui vai virar um vídeo lá no YouTube. Essa live aqui vai pra série 1 milhão de CC. A série que eu termino o jogo com trocentos mil créditos. É uma paródia pro pessoal. Pro pessoal que faz jogatina de 1 CC. Eu tenho極 bem. Então, eu vou ter uma bardita profteiro. Bate doido! Bate doido! Hoje de noite provavelmente vou fazer outra live socha! Com as músicas e tudo que tem direito Bom dia, Fabiano Seja bem-vindo Acerta aí, Fabiano Tudo legal aqui, Fabiano Tudo na paz Cadê o Claudio Pereira? Cadê o Alex Firehouse? O Claudio Pereira não está nem postando mais nada lá no grupo Será que ele está com vergonha e não conseguiu entrar aqui no Twitch? Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Roda bem pra caramba, Gabriel Roda bem pra caramba Falou, Marcelo Bom dia pra você Boa sexta, bom final de semana Ligado pra presença Até a próxima, Marcelo Se der a noite, tem live Se der a noite, tem live da discoteca De novo Legal, ninja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou testar também uma outra configuração de anúncio Na live Se eu fizer uma live hoje a noite Eu vou testar uma outra configuração de anúncio Tô louco, Gabriel Liga na fonte, pô Cadê a tomada? Liga na fonte, rapaz Ah, já deu Ah, já deu Eu acho que já deu uns 3 dólares Já Da minha volta Depois que eu ativei a bagaça lá Um negocinho lá Eu acho que já deu uns 3 dólares Só de anúncio Começou a dar mais dinheiro de anúncio aqui do que lá no YouTube No YouTube não tô ganhando quase nada Oh, ninja Lembra daquele papo que eu já tive com você, ninja? Que a gente falou sobre anúncio Que eu falei que anúncio aqui não dava nada Eu descobri por que que não tava dando nada É configuração da plataforma Você tem que mudar umas coisinhas na configuração do canal Pra ativar o chamado anúncio automático Se você não ativar o anúncio não aparece mesmo Aparece muito pouco anúncio Eu não tava sabendo disso Eu fui saber disso agora que eu voltei Eu fui saber disso agora que eu voltei, ninja Fala a verdade É burro mesmo Eu sou burro, burro Legal, Gabriel Você tá louco? Fazer um anúncio de 10 minutos? Ele tá doido Aí o pessoal abandona o canal, rapaz Legal, Gabriel Legal, Gabriel Eu não tô nem um mês aqui A minha volta aqui no Twitch tem o quê? Duas semanas que eu voltei pro Twitch? Faz duas semanas que eu voltei pro Twitch Eu ativei essa bagaça aí E do assim Quase que do nada Começou a entrar dinheiro de anúncio Eu ganhava centavos Eu ganhava tipo 10 centavos de anúncio Tá dando dólar agora Tá dando 1, 2 dólar Eu acho que já tá em 3 dólar Mas acho que 10 minutos é muita coisa, ninja Eu não posso exagerar, não Eu tô fazendo anúncio Eu tô fazendo 3 anúncios Por hora A cada hora tem 3 anúncios É isso aí, ninja Eu não posso exagerar O interessante é que eu que estou fazendo a live, eu mesmo assistindo a live, porque eu uso uma aba do navegador na live para monitorar, o anúncio não aparece para mim não. O anúncio não aparece para mim. Eu sei que está tendo anúncio porque o pessoal está falando. Mas para mim não aparece anúncio nenhum. Aí pessoal, vocês que tem canal, dá o comando exclamação divulgar, não se esqueçam. Comando exclamação divulgar pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então ninja, vai fazendo divulgação aí pô. E aí 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 Oh louco E aí 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 Isso aí a gente consegue fácil, Ninja Isso aí a gente consegue fácil É só a gente combinar Mas eu vou te dar a dica, Ninja Presta atenção, Ninja Faz assim, ó Você tem que combinar comigo um dia aí, ó Onde eu faço uma live Na parte da manhã Essa live não vai dar porque daqui a pouco eu vou fazer teste Eu não sei quando é que eu vou acabar Você tem que fazer assim, ó Na semana que vem, por exemplo, na parte da manhã Você entra na minha live Fala comigo Aí a gente combina Quando eu terminar a live, eu faço uma live pro seu canal Aí eu levo o pessoal que estiver assistindo aqui E peço pro pessoal ficar assistindo lá Lá no seu canal Ficar um tempo assistindo Assim você consegue Aí você Antes de eu terminar a live Você já inicia a sua E fica guardando a minha raid É divulgar Ó, então, Ninja Você faz o seguinte Você combina comigo à noite, então Só que você vai ter que fazer uma live Que começa depois da Depois das onze e pouco, né Eu costumo encerrar as live lá Pelas onze e quinze, onze e vinte Aí você teria que fazer uma live Depois que eu Um pouquinho antes de eu encerrar a minha À noite Ou na terça ou na quinta-feira É, é o jeito, Ninja Porque o meu horário de live é tudo doido Aí a gente combina, Ninja A gente combina e eu mando o pessoal lá pro seu canal Oh! Falou sim! Falou sim! Eu vou te dar um conselho também Ninja, cuidado com esse negócio de live em multiplataforma, cuidado Ninja, sabe porquê, porque todo mundo que faz live em várias plataformas tem a tendência a privilegiar a conversa em uma ou outra, e se o pessoal que está nas outras plataformas, para perceber, os caras vão ficar com antipatia em relação a você, isso aconteceu comigo quando eu fazia live aqui e no YouTube, eu percebi que acontecia isso, tá? Então tem que tomar cuidado com essas lives em multiplataforma, legal Gabriel! Tô louco Gabriel! Tô louco Gabriel! Tô louco Gabriel! Tô louco Gabriel! Kira, cuidado, tá?! Isso pode afetar drasticamente a... A forma como o pessoal te ver nessas plataformas.. Aqui no Twitch, por exemplo Eu acho que o pessoal aqui é mais enjoado Se o pessoal percebe que você está fazendo live no YouTube Sei não, viu? Dá ruim Pelo menos eu tenho esse sentimento Legal, Gabriel Falou, Fabiano Bom dia para você, Fabiano Obrigado pela presença Isso aí é baba, ninja O OBS reconhece cada dispositivo de forma individual Dá para você colocar quantas câmeras você quiser Isso aí é uma baba, sou ninja É só você adicionar uma nova câmera Um novo dispositivo de campo Então aqui está Ah, entendi. A minha canta tá num tripego. Esses tripé de... É quase um tripé profissional, por assim dizer. Com uma lâmpada daquelas de anel. O chamado kit blogueira. Foi uma das melhores coisas que eu comprei no ano passado. Pra fazer live. Eu tenho um kit blogueira aqui, ó. Sem profissional, ô ninja. É um tripé que chega à altura de 1,80m. Ele é todo ajustável. A câmera tá bem no meio da lâmpada de anel. Paguei 120 conto nesse kit blogueira aí. Pago com o dinheiro do YouTube. Oh, maldito. Tchau. Tchau. Vai, maluco. 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 Bom dia, bom dia. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco.